Olá, mega seguidores! Hoje a gente vai falar sobre o que é diabetes gestacional. Antes disso, vamos inscrever no canal, dar um like e acompanhar a gente nas redes sociais, porque tem bastante novidades sobre saúde e bem-estar. Na verdade, o diabetes gestacional talvez seja uma tendência que a pessoa tem de desenvolver diabetes. E quando ela ganha um peso abrupto, o pâncreas é solicitado para produzir mais insulina, porque o pâncreas produz a insulina, que é um hormônio que pega o açúcar que está no sangue, que a gente come e vai para o sangue, ele pega esse açúcar que está no sangue e coloca dentro da célula para a célula é energia, para a célula poder trabalhar melhor. O que acontece no diabetes? A gente ganha um peso rápido em poucos meses, geralmente de 9 a 12 quilos, mas tem gestante que ganha 15, 20 quilos, até 25, 30 quilos, que não é bom, tá gente? O bom é ganhar entre 9 e 12 quilos. Mas quando ela ganha muito peso, o pâncreas tadinho fica cansado, porque ele tem que dar conta da mãe e tem que dar conta de todo aquele número de células que tem que produzir insulina para todo mundo, então ele fica cansado. E o que acontece? Quando a mãe não consegue colocar o açúcar e ficar dentro da célula dela com a insulina, esse açúcar fica no sangue e a placenta dá passagem livre de açúcar, então o açúcar do sangue da mãe passa direto para o bebê e o bebê começa a ficar fortinho, começa a ficar gordinho e ele pode ter algum tipo de sofrimento, porque não é bom para ele. O bom é ele ter um nível de açúcar normal. Então a gente tem que tomar cuidado de diagnosticar se a paciente tem diabetes durante a gestação, sempre desconfiar. Nutração é um bebê que é mais gordinho, tem mais líquido, mas tem exames de sangue que também podem demonstrar isso, mas se você tiver diabetes sensacional, não tem problema, é só controlar, o médico vai orientar se precisa usar insulina, se precisa fazer orientação alimentar, mas tudo dá certo, é só fazer o acompanhamento. Um mega abraço!